Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, mais um dia aí, seja muito bem-vindo ao canal Mepagev Church Orações, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, eu sou o pastor Cristiano Cigalas é um prazer ter vocês conosco, você que tem compartilhado, você que tem deixado seu comentário, você que tem deixado seu like você que tem também deixado seu não gostei, é bom, é edificante, a gente entende o que precisa mudar, no que precisa mudar o que está trazendo benefício para a vida de vocês e o que não está trazendo benefício ou crescimento para a vida de vocês então, participe conosco, seja interativo, interaja conosco, que Deus possa estar abençoando vocês aí as publicações do Mepagev Church Orações, elas acontecem às 6h30 da manhã, todo dia, um vídeo short uma palavra para motivar o seu dia, para mudar o seu dia, para trazer um ânimo para o seu dia às 6h30 da tarde, um vídeo um pouco mais longo, com duração entre 7 e 15 minutos uma palavra diária, os cultos são ministrados toda sexta e todo domingo através do Instagram arroba Pastor Cristiano Cigalas e a aula de teologia também é ministrada no Instagram toda terça-feira então você pode passar no canal, arroba Pastor Cristiano Cigalas é o Instagram você escreve lá, vem com a gente também, nós estamos falando sobre doenças psicossomáticas a teologia tem uma cadeira a respeito de psicologia e a gente acrescentou um pouco de doenças psicossomáticas falando um pouco da nossa tricotomia 1ª Tessalonicense 5, 23 e o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma e todo o vosso espírito, ou seja, uma tricotomia nós somos seres trinos, dotados de... Paz, Senhor, varão! de uma trindade, então, de uma tricotomia corpo, que é físico, alma, que é a mente e o espírito, que é aquilo que Deus nos deu e que nós precisamos viver nele mas hoje nós temos uma palavra para a sua vida a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito lá no livro de Êxodo ela vai dizer que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto levou eles pelo rodear o mar vermelho ou seja, havia um caminho mais curto mas havia um propósito em Deus não levar pelo caminho mais curto qual era o propósito para Deus não levar o povo pelo caminho mais curto? a Bíblia vai dizer para que o povo não visse a guerra e não começasse a temer dentro de si e quisesse retornar para o Egito ou seja, Deus entendia que se o povo visse a guerra se o povo estivesse vendo a guerra o povo poderia temer e querer voltar atrás mas não porque o povo não estava preparado para a guerra porque a Bíblia vai dizer que eles subiram para rodear o Jordão armados eles tinham arma, mas Deus queria ensinar a eles que as armas que eles precisariam usar a partir daquele momento não eram mais armas carnais eram armas espirituais em Deus para destruir dogmas, sofisma, para destruir fortalezas ou seja, Deus ele leva por um caminho mais longo e muitas vezes a gente não consegue entender o caminho que Deus está nos levando a gente até sabe que existe um caminho mais próximo num caminho mais perto, num caminho menos difícil talvez aonde vamos ver algumas coisas que talvez nos entristeçam ou queiram nos fazer parar mas a gente acha que a gente pode prosseguir por esse caminho mas Deus está dizendo eu sei o caminho, eu sei o caminho Deus está dizendo assim os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são os vossos caminhos porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus ou seja, Deus está dizendo assim aquilo que você pensa para a sua vida eu sei o que é melhor não adianta você querer pular etapas você querer traçar um caminho mais curto para chegar no local da promessa de Deus se você quando chegar na promessa você não vai estar preparado para tomar posse dela se ela vai escorrer pelos seus dedos então Deus leva o povo pelo caminho do deserto por um caminho mais longo para que o povo não visse a guerra não quisesse voltar mas mesmo assim esse caminho mais longo foi um caminho de tratamento de Deus aonde o povo reclamava onde o povo murmurava aonde o povo dizia que não tinha sepultura melhor no Egito qualquer coisa eles sentiam o cheiro do alho e da cebola do Egito só que Deus estava formando forjando um povo um povo para conquistar a terra prometida e muitas vezes nós não entendemos a forja de Deus sabe Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha e a fornalha foi aquecida sete vezes mais Deus não tirou eles da fornalha Deus simplesmente livrou a eles dentro da fornalha isso vale para mim isso vale para você também então que eu e você possamos entender que os nossos caminhos eles não são os caminhos de Deus e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos Deus tem coisa muito melhor tem coisa muito maior tem coisa muito mais poderosa para mim e para você basta que a gente entenda o tempo e o processo para que a gente não se perca neles se nós entendermos isso nós vamos alcançar lugares altos com Deus então que você possa guardar essa palavra talvez você esteja num caminho dificultoso talvez você esteja vivendo um momento difícil mas Deus está dizendo o caminho quem está te guiando sou eu quem está te levando sou eu não se entristeça não se preocupe eu sei o que é melhor para você Deus sabe o que é melhor para você e certamente você vai vencer certamente você vai alcançar certamente você vai conquistar certamente você vai chegar lá então que Deus abençoe a sua vida que você possa entender isso o caminho pode ser mais longo pode estar mais difícil pode até existir um caminho mais perto mas Deus está dizendo o caminho quem escolheu para você fui eu eu sei o caminho eu sei qual o pensamento que eu tenho para a tua vida sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 3 verso de número 20 ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais abundantemente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera Deus está dizendo assim olha vocês até pensam algumas coisas para a sua vida vocês até querem algo para a sua vida mas o que vocês pensam e o que vocês querem é muito menor do que o que eu tenho para dar a vocês Deus tem coisas grandes para te entregar para te entregar creia nisso então se você não é inscrito ainda se inscreva no canal ative o sininho porque existe muito mais de Deus para a sua vida que Deus abençoe passa lá na aula de teologia toda terça-feira no canal do Instagram arroba pastor cristiano cigalas se você não pegar lá online você pode assisti-la posteriormente porque fica gravado no Instagram que Deus abençoe a sua vida se inscreve no canal ativa o sininho compartilha e bola para frente porque Deus é contigo se inscreve no canal ativa o sininho e a um e a uma e a gente e a e a